Dai, como que estamos de vaga pra hoje na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Olá Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas está com 104 vagas de emprego disponíveis. Hoje há 20 vagas para ajudante de carvoaria, 20 vagas para ajudante de obras e 40 vagas para motorista carreteiro. Além dessas, tem oportunidade também para assistente de vendas, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico, fonoaudiólogo em audiologia, líder de manutenção mecânica, mecânico, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, motorista entregador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de moto niveladora, operador de pá carregadeira, pedreiro, promotor de vendas, servente de pedreiro e também servente de serviços gerais. Lembrando que o atendimento é das 7 às 17, permanece ainda a necessidade do agendamento prévio. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. E aí E aí Obrigado.